Desde o rompimento das barragens de rejeitos em Mariana e em Brumadinho, muitas cidades estão preocupadas em diversificar a economia. Ou seja, elas precisam encontrar alternativas para não depender tanto da mineração. E alguns municípios estão se dando bem. Você vai conhecer agora como uma cidade que tem 95% da receita vindo da mineração está abrindo portas para empresas e novos projetos. Minas Gerais tem mais de 300 anos de exploração mineral. Mas São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central do estado, é novata no assunto. Tem só 13 anos que a mina de Brucutu, da Vale, iniciou as operações no município. E já começou grande. O empreendimento tem reserva estimada de 650 milhões de toneladas. E só perde para a mina de Carajás, no Pará, em produção de minério de ferro. Tanta abundância fez com que a cidade tivesse um salto econômico com os royalties. Os pouco mais de 12 mil habitantes vivem numa cidade com um PIB maior que 170 milhões de reais. É o terceiro lugar no ranking nacional de PIB per capita. A receita total do município, 95%, vem da contribuição da mineração. O dinheiro do minério movimenta a economia. O emprego está em alta, com vagas para trabalhar diretamente na mina e nas empresas terceirizadas. Diretamente dentro da Vale de São Gonçalo, 40%. Diretamente na Vale. Agora os outros 60% são mão de obra das empresas terceirizadas, que recrutam para a Vale. A riqueza traz o desenvolvimento, mas também cria o dilema, principalmente depois de dois rompimentos de barragem. As tragédias afetaram a produção em todo o estado. E em 2019, a mina de Brucutu ficou paralisada por meses. Hoje está operando com 40% da capacidade, depois da constatação de anomalias em uma das barragens do complexo. As famílias têm em perder os empregos e este comerciante já sentiu os efeitos com a queda nas vendas. Os clientes mesmo ficam com medo de comprar, com medo de gastar dinheiro, porque não sabiam se a Vale ia continuar aqui na cidade, se depois, quando que voltava a funcionar de novo normalmente. Aí todo mundo ficou com medo. A mineração, ela vem e ela estraga a terra toda, esculhamba mesmo. Mas tem uma coisa, e o número de empregos? Para não depender só do recurso natural, a cidade tem buscado alternativas. A primeira é a atração de indústrias. Algumas já estão instaladas em dois distritos industriais, aproveitando o incentivo fiscal de 40% de desconto nos impostos. A gente está sempre pensando na diversificação da economia, que é atrair empresas para as cidades, com a diversificação, não ficar ligado diretamente à mineração. Dentro do seu distrito industrial, nós temos empresa de equipamentos, nós temos extrações de óleo, nós temos laticínio, fábrica de doce, pré-moldados, ligados à empresa de oxicorte, lingerie. O município de São Gonçalo do Rio Abaixo experimenta o boom econômico da mineração, mas a vocação original dessa região é o agronegócio. Agora, a cidade volta às origens para afastar de vez a dependência do minério. Até 2013, seu Dimas não tirava mais que 20 litros de leite por dia. Depois da consultoria técnica vinda de um projeto de capacitação rural, ele mudou o manejo das vacas, investiu na estrutura da fazenda e hoje tira mais de 250 litros, algo que nem sequer sonhava. Não, eu não imaginava não. Sinceridade, eu não imaginava. Então, graças a Deus, em ter esse projeto, a gente conseguiu subir. A gente tem ordem, a gente conseguiu trocar o carro, melhorar a casa, a gente já tem internet. Então, tudo isso já é realização desse trabalho. O técnico que acompanha a transformação diz que o objetivo é fixar o homem no campo e fazer com que a agropecuária tenha participação maior na riqueza da cidade. Com o campo fértil, a gente conseguiu mostrar para os produtores que era possível, né, ele criar uma renda na propriedade rural e conseguir angariar recursos e ganhar dinheiro trabalhando na atividade rural. Inclusive, filhos de produtores que tinham saído, foram trabalhar na Miração, que foram para Belo Horizonte, já estão voltando para ajudar os pais a trabalhar na própria propriedade. Então, eu acredito que a tendência é isso só ir multiplicando. É um caminho que agora eles aprenderam a caminhar sozinhos aí, com o nosso apoio, e eles não têm volta, não. Então, vamos lá.